Mas... Caralho, que loucura isso aqui! Caraca, que maneiro! Moleque! O Osiris é tão brabo que eu acho que ele vai, mano. Vamos ver. Tem umas corridas aí automáticas que... Eita! Vai! Ah, meu controle! Ah, não! Parou aí, Didi? Que que houve? Que poder! É estranho, né? Porque esses matinhos que tem no GTA, horas é de adamantium, horas não. Eita! 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 Agora eu não vou ter força. É de Jesus, é de Jesus! Caralho, moleque! Eu fui lento pra cacete e ainda consegui! Mas... Caralho, que loucura isso aqui! Caraca, que maneiro! Moleque! É automático? É automático, é invisível! É loucura total isso aqui! Ah, eu errei! Que porra que é essa? Ô, moleque! Mas é invisível! É invisível mesmo! É totalmente invisível o bagulho, moleque! Que loucura! Porra nenhuma! A Osiris fez, hein! Ele foi meio aos trancos de barranco, mas foi! Caralho, irado mesmo! Gostei! O que é que chama as coisas? Didi! Muito bem, Didi! É isso aí! Nada! Boa sempre! Porra! Ah, me fodi! Vocês não querem esperar não pra tirar thumb? Não! Eu tô nem bem de boa aqui, mas... É, eu já atirei com o Didi aqui! Ah, é assim então? Vocês estão de bolinho e não quer tirar thumb comigo? Estão de bolinho? O que seria estar de bolinho? Errei! Ah, mano! Eu não sabia qual que lado era, eu esqueci! Eu tô aqui embrasado! Ah, tá vindo pra mim mesmo! Ah, quase que eu fiz merda! Ah, fiz merda! Não, você tinha acabado de roubar a posição que era minha! Hahaha! Dinata, tamo lixo! Foi de novo o Osiris ou o Dj? Ah, moleque! Fiquei nem saber! Ah, não! Ah, como assim? Ah, o Dinata também! É, então! Não pode ir muito rápido, não! Não pode ir muito rápido, não, mano! Ah, com o Dj vai ganhar muito fácil! Ah, cara! Descolou de novo! Tem que consertar o Crosse! Nossa, eu me fudi muito nessa corrida! Não gostei não! Dislike, hein, Didi? Ah! Achei, achei dislike! Achei dislike! Aquele consegue é boa! Oh, yeah! Victory! Ah, não gostei não, não gostei não! É, mané! Os caras que botam o T20 only tem que saber se é only mesmo, mané! É, eu ainda falei, né? O Osiris é bravo! Tem uns filha da puta aí que botam o T20 only só pra ir de Osiris e ganhar! Isso, pode ser também! Vou botar Adder Only! É porque Adder Only não ia colar tanto, né? Pra que a mané ficar... Será mesmo? Você tá certo aí? Pode tentar com o meu Osiris aqui! Ah, tomei no Cúcio! E consertar o Dj! Repetar com uma volta só porque já tá batendo a hora! Sabe aquela hora? Overwatch O'Clock! Não me engano! Ah, eu vou de x80 agora, hein? Repetendo! Ah, ainda não acabou essa merda! Ah, vou tomar o N, cara! Mentira! Por pouco, Crouch! Faltava, né? Não faltava... Cadê? Cadê? O que é engraçado é que o cara... Ainda falta muito ainda, Crouch! Tem que fazer todo o bagulho e tal! Ah, não! Quando ele bate nessa plataforma que tá em cima d'água, tipo... Ele bate na água também, eu não sei o que que é isso! Porque ele faz uns splashes, sei lá que porra é essa! É, gostei! Tá no modo macho! Quem que foi de x80? Eu? De nada! Foi com Hot Wheels aí! Sempre! Sempre de nada! Tô me preparando, né? Para as próximas corridas! Entendi! Partiu sim! Ó, Dj! Ó, limpeza! Limpeza! Olha só que sujeira, hein! Olha só! Olha só, hein! Que absurdo! Olha o trânsito! Olha o trânsito! Olha o trânsito! Olha no que deu aí, Didi! Olha no que deu aí, Didi! Olha no que deu aí, Didi! Deu o que no que deu aí? Deu o que no que deu? Derrapei na moeba ali! Derrapei na moeba ali! Derrapei na moeba! Derrapei na moeba agora aqui, ó! Ficou louco! Vamos lá, hein! Vai ser muito rápido essa volta aí! Ah, que é isso, cara! Essa corrida é pra gente de Osiris! Ter vinte o caralho! Ai, ó, 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 ó! Que isso, que isso, Crush? Que isso, Crush? Cara, Crush! Olha a sua merda, Crush! Filho da puta, o vagabundo me fudeu! Não! Eu bati em três, gente! Eu tava em último, todo mundo se fudeu, Crush! Caralho, vocês me fuderam! Você me fudeu, Crush! Eu tava em primeiro, Crush! Você me fudeu! Oh, Deus, eu bati! Fiquei preso, Didi! Filho da puta, mané! Caraca! Cara, foi muito... Aí, foi muito rápido, cara! Eu nem lembro da corrida! Ah, cara! Foda-se, né? Vou pro Overwatch aí! É, tá na hora do Overwatch! Overwatch ou Clock! Moleque, é bizarro! Tipo... GTA, né? Três anos depois do lançamento, você entra na iniciação pública! Tá tudo lotado o tempo todo, mané! É! Bizarro, mano! Também mais uma skin lendária no Overwatch! Sério? Tô tomando teu cu, filha da puta! Qual? Já tô com três lendárias! Que isso, cara? Só de... Abrindo por... Por causa do level? Não sei, DJ! Eu tô com uma... Tem! Mas é lendária? Mas é lendária ou é a rara? É a dourada? Fala a roxa! É a macabazinha lá! Última! É, então é lendária! Eu só tenho uma lendária que eu ganhei, que é do Soldado! Eu tenho uma do Soldado, tenho uma da Tracer, tenho uma da... Era um três! Do Lúcio e a do Bastion! Eu quero a El Blanco! Eu quero a El Blanco! Eu quero a El Blanco do Cefa! Eu tinha esquecido o Soldado! Mano, eu tô com 920 moedas! Sério? Eu tô com 550 moedas! E tem uma rara do... Começa aí! Começa aí! Tá todo mundo aí! Vamos embora! Vai, vai, vai! Já começamos a falar do bagulho aí, então vamos fazer logo essa corrida do caralho! É, vamos lá! Agora fudeu! GTA, eu só quero saber quando sair os Tubo! Por enquanto é Overwatch! Música 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 Obrigado.